Porque Ele vive Nós te mandamos isso, cante comigo lá Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Não há temor Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Como é bom saber que Deus Vive Que Jesus vive Que Ele venceu a morte E que hoje nós temos a vida Nele Ele mesmo disse isso Que no mundo nós teríamos aflições Mas nós poderíamos ter bom ânimo Porque Ele venceu o mundo Talvez hoje você passe por lutas Por tantas aflições, tantas guerras Eu te convido a trazer a sua memória A certeza da vitória de Jesus na cruz Da vitória do seu sangue derramado Preço pago ali no Calvário Que você creia nesse dia Que Ele cuida Que Ele é fiel Que Ele sustenta o seu coração Ele é poderoso Para te levantar agora Desse lugar de doença De depressão Ele é poderoso Por que? Porque Ele não está pregado em uma parede Ele não está no alto de um estante Nem um calendário dentro de um bolso de alguém Nem mesmo pendurado em um colar Ele está vivo A cruz está vazia Ele está sentado no trono Ele é poderoso Por isso você pode exaltá-lo Eu te convido agora A meditar na palavra de Deus comigo Vamos juntos meditar na palavra Porque eu creio que essa palavra Que é poderosa Transformadora Transforma a nossa vida Ela vem de encontro ao seu coração Nesse dia Te trazendo força Te trazendo ânimo Te fazendo triunfar Sobre tudo que tem afligido O seu coração Receba E que ela se multiplique aí Trinta Sessenta E cem por um na sua vida Em nome de Jesus O que tem aflado O seu coração Que ela se comporta